E aí galera, beleza? Lucian Souza aqui e hoje eu tô trazendo um vídeo diferente. Hoje a gente vai fazer um react de um artista coreano chamado Dang. E o que ele fez? Ele fez uma arte maravilhosa. Uma escultura do Galio de League of Legends. Seu pai é escultor? Porque você é uma obra de arte. Então vamos lá. Tá aí o desenho do Galio. Ele iniciou ali com um desenho. Olha só a furadeira. Olha só que legal. Tá fazendo um esqueleto, é isso? Ah, ele faz um molde. Ele faz um molde antes. Com a posição que ele tá no desenho. Olha, deu uma censurada aqui, ó. No Bilal. E aqui não censurou. Queee! Na escultura ali de trás, ó. Ele censurou uma parte da outra lá na outra. A outra parte não censurou. Na... Ah! Que isso, mano? Eu não tinha visto isso. Ah, como tu... Nossa, beleza. Eu vou censurar melhor que ele, aí. Tá. Ele usa um tipo de cimento especial. Que não é tóxico, né? Que é especial pra fazer isso daí. Então não é argila? Ou seria argila ele falar cimento? Eu não sei. Tá ali embaixo nas legendas, ó. Pra ver ele falando sobre o que ele tá fazendo. A pessoa já fez umas pedras. Agora ele lixa, né? Ficou parecendo uma pedra mesmo. Seria esse o Malfite? 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 Tá, ele tem que lixar, né? Pra fazer o formato. Ó, a perna já tá toda quadradinha, já. Aí ele vai completando ali, modelando. Agora com a faquinha, hein? Tem que ter talento, hein? Pra fazer isso. Coloca na água. Ó, agora vai lixando ali pra fazer o formatozinho da... Da armadura. É igual o desenho, né? Tem que ter bastante coordenação motora pra poder tá fazendo. Você tá curioso, né? Claro que eu tô curioso. Aí ele desenha ali o formato que ele quer. Antes de começar a esculpir, ó. Os detalhes. Agora é o rabito. Um estilete, hein? Nossa, muito perfeito, hein? Pra fazer o desenho. Ele não colocou... É, quantas horas ele demorou pra fazer isso daí? Ó, o rabo do galho. Ah, agora ele vai dar um banho. Dar um banho pra tirar a poeira. Agora já vai pra parte de cima, a cabeça. Ah, ele fez um outro vídeo pra mostrar como ele fez a cabeça. Beleza. Eu li no blog dele que ele fez... É, todas as peças, os braços, tudo removível. Então ele pode desmontar o boneco. E esse boneco tem 60 centímetros. De altura. Depois eu vou deixar também o link desse vídeo original. Pra vocês assistirem. E também o blog dele. Vocês podem acessar lá o blog. Pra ver outros trabalhos dele. Ele diz também no blog que ele não fez esse trabalho pra poder vender. É um trabalho pessoal dele. Ele fez pra ele mesmo. E não vende. Mas dependendo aí, não sei, né? Se você negociar. Negociar com o cara, ele vai e faz pra você também, né? Ó o rosto. Ainda não tá tão formato. E esse daí é o quê? Colin? Tá brincando de Minecraft? Piscina de Slime do Minecraft. Calma, vamos descobrir o que é isso. Era um molde, né? Que isso, jovem? Tá, a gente vai descobrir depois que eu ainda não tô voando ainda. É o braço? É o braço, né? É o braço dele. É isso mesmo. O braço, ele fez o molde. Tá vendo? É removível. Ele fez tudo removível. Só de encaixar. Nossa, tá feio ainda, hein? Por que que ele tá olhando pro outro boneco? Pra ver as articulações? Tá, agora lixando. Outro banho. É a asa agora. Ele fez o desenho. Que material é esse que ele pegou aí? Ele corta já no desenho. É como se fosse um isopor. É, ó lá. Aí pinta. É tipo um isopor, ó. Já tá o formato, hein? Caraca, olha só. Com a asa. Quem aí joga de galho? Agora vai fazer o diorama. Diorama seria a maquete. Tá, ali onde tá longe do chão, ele vai colocar outro como se a terra estivesse mais em cima. É como se o galho tivesse lutado e caiu ali naquele lugar, ó. Olha só. Ele vai fazer o efeito, né? Das pedras quebradas, alguma coisa assim. Tá, aí, ó. Onde bateu ali. Ele fez as rachadurinhas, tal. Já jogou as pedras ali quebradas. Nossa, é o buraco, ó. Tá dando uma pincelada ali, pintando. Ah, pra ficar a cor do terreno, ó. Ah, pequena cidade de Demacia, ele fez também, véio. Pra fazer as árvores. O Dian. Quereca, vai ficar muito top, hein. Ah, ali é como se fosse a fumaça saindo da chaminé. Com efeito, né, de o vento levando. Pintou ali, beleza. Voltamos ao galho. Ah, vai colocar a máscara pra fazer a pintura do ouro, né? O dourado. Aplicando a máscara, aquela parte preta, ele mascarou pra não pegar o dourado. É isso? Ou é o branco? Ali é o dourado. As partes pretas, onde vai ser dourado. É isso. Isso parece um... O quê? Uma bruxa? Tá, é prateado, mais ou menos. Ele tá pintando prateado. Cinza. Ah, agora os efeitos, ó. Aqui o cinza. É, a parte... Ele pinta todo de cinza e depois agora coloca o sombreamento. Já arrancou a cabeça ali do galho. Giziceira? Brown. As partes sujas do galho de... Marrom. Ele vai pintar. As rachaduras, né? Olha só. É, esse tipo a sujeirinha das pedras. Olha só. Agora vai pro rosto, hein? É bem detalhado, hein? O trabalho. Eu tenho que pintar direitinho. Pra ficar bem fiel ao desenho do personagem. Ah, um spray mate. Não sei se o que é um... Um verniz... Verniz mate. Pra finalizar ali. Tá, ali é onde vão ser as partes douradas que ele... Que ele mascarou. Ele deve pintar com o pincel, né? As partes douradas. Eu tenho a mão muito pequena. É, porque o boneco tem 60 centímetros. Nossa, olha esse dourado. Exatamente a cor do boneco. Completo. Vamos ver o resultado. Olha. Opa! O galho ultou ali. Eu ri. Down. Olha o chão, a vegetação. Ali é uma pedra voando, ó. Ele usou o algodão pra fazer o efeito. Caraca, olha isso. Ó, a mão batendo no chão. A mão removível, tá vendo? Então, se ele quiser desmontar pra... É... Levar pra algum lugar, ele pode desmontar pra não quebrar. A vegetação... Cadê a casinha que ele fez? Será que ele vai mostrar novamente? Olha lá, lá no fundo. A casinha com... A fumaça saindo da chaminé. Caraca, o gigante galho. Eu tenho vontade de jogar de galho, hein? Jogar de galho. Ô, louco. Quem aí é Mengalho? Joga de galho. Deixa aí no comentário. Olha, ficou muito bem feito. Olha que top. Olha a asa. Muito igual. É. A gente vê que... Olha só o personagem como ele é. E olha como ficou. Ali no desenho da... Da... Da Riot. Fica com a asa pra frente, né? Ele fez a asa pra trás. Mas ficou bem parecido. Ele tá mostrando detalhe. Todos os detalhes. Agora com outra iluminação, tá vendo? Dá pra fazer vários takes assim. Com outra iluminação. Outros fundos. Olha só. De mais distante. Ele deixou o blog dele aqui aparecendo, ó. Blog.naver.com.br SM. Um monte de número. Aí se vocês quiserem seguir o blog, lá tá aqui, ó. Tem e-mail dele que se quiser... Entrar em contato direto com ele. Mas ficou muito bem feito, hein? Um trabalho artístico bem interessante. E aí? O que vocês acharam dessa escultura aí que o artista coreano Dang fez? Bem interessante, né? Deixa aí no comentário se você joga de galho ou curte o campeão. Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Se inscreve. Aí embaixo tem o vídeo original. Quem quiser assistir lá direto com ele. Eu vou deixar também aqui embaixo o meu Instagram. Beleza? Melhor aqui, ó. Vou mudar aqui agora pra vocês. Vou deixar aqui. Do lado do meu Instagram. Tem também o Facebook, Twitter. Segue lá. Dá aquela moral. Até o próximo vídeo. Falou!